E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Stick War Legacy. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima e se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? Vamos seguir o torneio, nós terminamos o torneio no nível normal no vídeo passado, né? E vamos aqui, ó, iniciar no nível difícil do vídeo hoje. Vamos lá? Nível difícil, é... Desbloqueei um novo aqui, né? Esse aqui, a habilidade dele é... Arc dons controlados pelo usuário. Não é brincadeira? É criado, vídeo vai ser mais rápido, mano. Eu queria... Seria bom esse aqui sem eu precisar controlar, né? Enfim, né? Eu uso muito arqueiro. Ó, isso aqui. Encher um saco de ouro dá um bom de 10% de saco de ouro. Só que é eu que tenho que encher, né? Tá? Ou não? Esse aqui é o carinha da espada. É criado 20% mais rápido. Vamos usar a estratégia do carinha da espada? Eu não sei, velho. Vamos aqui, vai. Bora. Vamos aqui. É... Tá, torneio em andamento. Primeira rodada, difícil. Bora. Ó, aqui já mudou os personagens, aí sim, ó. Primeira vez que eu vou enfrentar a Sidney, né? Primeira vez. Vamos lá enfrentar ele, então. Bora. Tá aí. Ambas as equipes começam com uma grande quantidade de ouro. É a mesma regra daquela hora, né? Então... Tá, então eu tenho que fazer rápido o cara do escudo e os arqueiros. Melhor, o arqueiro. A gente comprou... A gente comprou essa skin aqui pro arqueiro no vídeo passado, né? Eu vou também. Vou ver isso aqui no máximo. Tá. Produz grana. Esse cara... Aqui no máximo. Aqui no máximo. Dois aqui. Um aqui. Coloca a grana nível máximo. Vamos ganhar a conquista. Tá aí, ó. Tá. Conquista. Minerador nível básico. Primeira vez, hein? Eu acho que eu vou aqui com ponto. Mago. Gigante. E mais ponto. Pronto. É ponto e pronto. Vamos fazer esse cara. E vamos com calma. Primeiro, eu quero fazer a proteção. Então, nós temos dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito mineradores, né? Vamos ver. Vai ser a primeira vez que eu vou ver usando essa skin aí, né? Essa, no caso, skin que dá uma habilidade, que é de choque, né? Vamos ver. Eu acho que tinha que ter uma coisa nesse jogo, galera. Que eu tô pensando. A gente joga tem uns 20 dias, né? Choguei a primeira vez, tem uns 20 dias atrás. Eu acho que deveria ter um botão de acelerar o tempo nesse jogo, velho. O que vocês acham? Tipo, acelerar duas vezes, igual eu tenho o PVZ. Acelerar o tempo em duas vezes, ó. Deveria ter isso nesse jogo, né? Aí, claro. Se o oponente começar a atacar, você... E olha lá, que doideira. Se o oponente começar a atacar, você pausa, né? Você volta com o tempo normal, entendeu? Eu acho que deveria ter, mano. O botão de acelerar o tempo. Seria maneiro. É... Então, vamos ver aqui, ó. Tá fazendo os mineradores. Eu vou fazer... Mais dois desse. E vou fazer o resto de arqueiro, mano. É isso. Fazer mais dez e esperar um pouco. Eita. Eita. Esse choque voltaico aí só funciona? Se eu controlar, será? Vamos lá, time. Eu poderia controlar, mas eu tô de boa. Deixa eu controlar um arqueiro aqui pra ver, velho. Ah, lá, viu? Caiu um raio do céu, vocês viram? Calma, não há pressa, não. Vocês viram? Eu controlei, eu atirei e caiu um raio do céu. Só que ficou bem no canto da tela, não deu pra ver direito. Mas depois eu vou controlar de novo. Só que pelo que eu entendi... Pelo que eu entendi... Sem eu... Sem eu estar controlando, não funciona, né? Enfim. Mas tá bom, vamos lá. Ó, vamos fazer o teste. Tem uma bolinha aqui em cima, ó. Bolinha azul. Ó, lá, viu? A bolinha azul saiu, ó. Mas se ele morrer, tem problema não. Vamos continuar aqui. É, caiu o raio, mas é aquilo. Só se eu controlar, né? Só se eu controlar... Que o raio vai cair. Eu achei que teria pelo menos uma vantagenzinha. Sem eu controlar. Eu tinha lido que tinha uma vantagem. Depois eu vou lendo de novo essa skin. Pra ver exatamente o que ela faz. Por enquanto a gente tá conseguindo aqui. Tá vendo lá, ó? Tem um tempo de recarga, ó. Da habilidade do raio. Se tiver pronto aqui, chegar a 50, a gente ataca. Tem que ver se eles vão atacar antes. A gente tá bem, por enquanto. Isso aqui tem que ter a vida cheia? Não. Isso não é legal, hein? Eu vou recuar o time, velho. Pra curar esses caras. O cara do escudo, eu tenho só 3. Então ele tem que estar com a vida boa. Essa é a verdade. Deixa curando ali. A gente economiza uma graninha, né? Chegar aqui. Quando estiver pronto, eu vou atacar. Vai ter curado um pouco, já tá bom. Nosso time tá mais forte que o deles. Mas vamos ver. Pronto, vambora. Já vou pôr pra atacar, já. Olha lá. Duas linhas. Não sei se 3 desse cara vai ser o suficiente. Vou fazer aquela manobra, galera. E recuar. Que bom, né? Bora, time. Tamo no difícil aqui. Recua. Deixa eu ver o que que eles vão fazer. Olha, dá pra ir. Né? O cara é o mago. O pessoal falou que eu tenho que dar um giro e jogar, ó. Ah, entendi, galera. É bem simples jogar a lança. É só você dar um giro. 360, né? O pessoal comentou isso. E depois apertar pra atacar que ele vai jogar a lança. É bem simples. Tá aí. Bem de boa. Bora. Vencemos ela. Vamos enfrentar o Vim. Nunca enfrentei esse cara. Vai ser a primeira vez. Mas eu quero primeiro ter certeza porque eu vi isso, véi. Aí, ó. Ele dá saúde extra, né? E carga voltaica. Que é aquela bolinha azul, né? Só que eu só uso a carga voltaica se eu controlar, né? Então, a única vantagem que é a saúde extra. Eu achei que essa carga voltaica era alguma habilidade que ele usaria sem eu controlar. Mas pra eu usar a carga voltaica eu tenho que controlar ele e atirar e dar o raio lá. Enfim, tá bom. Vambora. A gente tem mais vida, então, pros arqueiros. Vamos enfrentar o Vim. Bora. Daí o Vim. Maneirão. Ó, diferente dessa regra. Equipes começam com 14 mineiros e uma tonelada de ouro no campo de batalha. Tá. Bora. Uma tonelada de ouro. Então, peraí. Começa com muitos mineiros. Se eu começo com muitos mineiros não tem o porquê eu melhorar eles. Muito. Porque eu vou ter muitos. Epa, eu comecei a melhorar no que fiz errado. Porque só tem... Nossa. só tem... Só tem 15 melhorias. Não, mas tá bom. Era isso mesmo. Bora. É, uma tonelada mais ou menos. Vou fazer arqueiro aqui pra atacar esses... mineiros deles. Vai ter mineiro meu que vai morrer, galera. Faz parte. Dá pra matar esse cara? O mineiro matar ele? Boa. Boa, matou. Fala do mineiro. Quem disse que o mineiro não bate? Ó, 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 ó. Sai daqui, rapaz. Cê é brincadeira? Respeita o mineiro, cara. O mineiro é bruto. Já vou aqui, ó. Encher de arqueiro. Na verdade, isso é o que eu vou fazer. Eu preciso de um cara desse aqui também. Boa. Tá, peraí. Deixa eu ver. Eu não vou refazer os mineiros, não, galera. Porque, mano... A gente já tem um número alto de mineiro. Número grande. Eu posso atacar, né? O ideal é eu atacar, né? Eu tô pangando. Tinha que apertar pra atacar, velho. Pro... 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 Os mineiros deles. Pra gente matar os mineiros deles. Bora, time. Olha, nossa estratégia tá melhor que a dele. Então ele tá fazendo um monte de bichinho ali separado um do outro. Nossa estratégia... Tá boa. Vou fazer mais um desse cara que ele tá morrendo da frente ali. Poderia controlar ele, mas tá de boa. Faz mais um. Mais um arqueiro. Fica aí de boa. Se eles voltarem, você vai. É isso. Deixa eles bem recuados. Tá ótimo. Bora, arqueiro. Nossa. Boa. Não vou recuar, não. Estão se ferraram. Ah, tá. Não recuaram, pensei. Eu errei. Vai dar ruim pra eles. Jogamos muito aqui, tá? E lá. Jogamos muito bem aqui. Estão sem grana. Não estão bem de grana. Contra isso, eles estão perdendo tempo. Nós estamos ganhando tempo, estamos pegando grana que tá no chão. E eles... Não estão conseguindo fazer isso. Bolamos a melhor estratégia possível aqui. Partida perfeita. Partida perfeita. Eles não conseguem, a gente consegue. E acabaram... Os mineradores deles. Daqui a pouco vão fazer um. Eu não vou... Ir pra cima, porque... Não estou com 50 de tropas ainda. Mas o plano que a gente teve aqui pra essa partida foi perfeito. Sempre partida. Sempre, né? Partida que tem essa grana no meio. Melhor coisa é fazer arqueiro. Melhor coisa. O arqueiro, ele... Ele leva os caras de longe, não morre. Então, cara... Não consigo lhe formar, mas... Não vai dar certo. Pode usar o poder aí, quando quiser. Vamos lá. Chegando a... 50... A gente ataca. Não fez nada. Ele vai fazer. Porque tem a tal da grana que vem da estátua, né? Então, ele vai fazer. Eu acho que eu já vou atacar, galera. Apesar de eu não estar com 50. Vamos lá. Já estamos bem. Bora. Já estamos com bom desempenho. Tomar cuidado com o contra-ataque, né? Depois vamos ver como é que vai estar o contra-ataque deles. Que que é isso? Zumbi, velho. O zumbi tá nervoso, tá? O zumbi veio... Igual flash, tá ligado? Acabou a parte do meu parceiro? Foi de boa pra nós. E aí está. Conseguimos a vitória. E com a melhor estratégia possível... Deixa eu apertar aqui. O que acontece? Ah, eu posso ver a imagem. É... É... É bom pra fazer thumb, né? Enfim... Bora. Vencemos. E agora vamos escalar o Sean. Acho que o Sean a gente já encarou. Quando a gente jogou no nível... Normal, né? E os outros aqui são Cyrus e Maverick, mano. Cyrus e Maverick. É o seguinte, galera. Eu tenho que... Eu não posso nem jogar mais. Porque... Senão os vídeos vão ficar com problema de tipo... Vai chegar um momento em que eu vou... Tipo, no próximo vídeo mesmo. Vamos supor que eu passo isso aqui e chego no final. Aí o próximo vídeo vai ser o final e o início. Eu não gosto de deixar assim. Então eu gosto de deixar o final pra um vídeo. O início pro outro. Pra ficar separado, tá bom? Então amanhã a gente vai jogar duas partidas. Vamos ver se a gente consegue vencer. Pra finalizar. No nível difícil. Beleza? Por enquanto é isso. É... E o modo infinito aqui. Eu vou jogar ele em live. Tá bom? Não se preocupe porque a live... Eu faço a live. E quando acaba a live, ela vai pra playlist da série do jogo. Então você tem aí a playlist do jogo com os vídeos. A live vai estar lá embaixo. Como o último vídeo lançado. Como se fosse o último vídeo lançado. Beleza? Então... Live vai ficar salvo no canal. O pessoal pode assistir. Certo? Ainda vou ver o dia que eu vou fazer a live desse jogo. Beleza? É isso. E tem esse jogo aqui também, ó. Não é esse aqui? O Stick War. Não é a continuação? Vou jogar ele também, tá bom? Vou jogar. Esse jogo aqui também. Fazer série dele. O pessoal falou que tem modo história. Se eu não me engano, né? Aí eu faço série. Então amanhã a gente volta pro final. Desse modo difícil. Se é que eu vou conseguir completar, né? Espero que vocês tenham gostado, galera. Se puder, deixar um like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.